Boa tarde, fiel. Boa tarde. Bom dia ainda, desculpe. Bom dia, ô, não só nem o dia, pô, bom dia. Bom dia, fiel, tudo bem? Dia quinze de março, posso falar que é o dia de pro Corinthians, deste realmente de quem irá atrás pra seu camisa nove. Por quê? Vamos analisar aqui. O Sil, da Tausa, falou o seguinte. É uma questão de exclusão, tá ok? Vamos lá. O que que ele disse nessa frase? Veja bem. O meu sonho de consumo para centroavante está no jogo Atlético de Madrid versus Manchester United. É o meu sonho de consumo. Cleidson Cruz, seu da Tausa. Hoje joga Atlético de Madrid e Manchester United. De um lado, Cavani. Ela estava no sem mundial atrapalhando. Deixa aqui. Ah, sem mundial. De um lado, Cavani. De outro, Luiz Soares. Luizito. Mas Marcão, ele falou que é um sonho. Então, vamos lá? Analisa o que ele diz agora. Valores hoje são normais e estão dentro dos padrões. O clube já sabe o valor e o tempo de contrato. Isso é o mais fácil. O maior problema é convencer ele a morar no Brasil. O Sil da Tausa falando sobre o camisa 9. Acho que aqui já é outra coisa. Aqui já é do ex-jogador do Corinthians. Então, o que que fica claro para todos? E nesse momento, o Cavani continua aí sendo o sonho de alguns times brasileiros. Mas aqui deixa claro. Valores hoje são normais e são dentro dos padrões. O clube já sabe o valor e o tempo de contrato. Isso é o mais fácil. Dizeram que a parte negociável, né? Valores, salários, não é problema para a Tausa. O maior problema é convencer ele a vir a morar no Brasil. Então, quer dizer que o jogador que eles mais conversaram foi com o Cavani, que é o sonho de consumo do Willian. O sonho de consumo da Tausa, segundo falaram para mim, é Luizito. Mas não se descarta o Cavani. Também é um grande nome para eles. Então, hoje é o seguinte. O time que for eliminado da Champions hoje, praticamente dá adeus à maior competição do continente europeu. E aí, né? Já está próximo à abertura da janela do final da temporada. Luizito tem contrato só até junho. Acaba no final de comecinho de maio. Comecinho de junho acaba o contrato. Assim como o de Cavani. Então, quem for eliminado hoje, analise bem. O Corinthians irá com força total para cima desse jogador. Porque é um objetivo da Tausa trazer um grande nome de futebol mundial para o Corinthians. Consequentemente, esse nome passa a ser também, tá? O garoto de propaganda da empresa. Hoje é o dia D pra sabermos quem será o alvo do Corinthians. Ou já estávamos, ó, melhor dizendo. E aí, fiel, aquela questão de quem será o sonho realizado, hein? Do doírio? do Cleidson, né? Cleidson, por aí. Cleidson, Cleidson Cruz, realizará seu sonho de ter Luizito? É fiel. Luizito ou Cavani? Dois monstros. Eu, se eu pudesse escolher, eu acho que o de Luiz Soares, que eu acho que está numa condição física melhor do que o Cavani, né? Porque o Cavani tem um problema crônico no tendão. Precisa ser poupado alguns jogos. Mas, ao mesmo tempo, o que dá a entender que esse jogador é o Cavani. Porque foi o único que ele conversou, foi a fundo conversar, né? Questão de salários, questão, tempo de contrato. Ele queria três anos. O Barcelona ofereceu só um e meio, o Cleidson ofereceu dois anos. A proposta do Corinthians foi melhor do que do Barça. Então, é, é, foi o jogador que mais conversou entre esses dois. Mesmo com a chegada do Júnior Moraes, que é eminente chegada do Júnior, assim como a do Michael, que já vamos falar daqui a pouco. O Corinthians está atrás desse grande nome, né? Então, é, cria-se agora a expectativa. Hoje, às quinze horas, começa o jogo. Manchester e Atlético de Madrid, Atlético e Manchester. Luiz Soares, Cavani, Cavani ou Luiz Soares. Né? E aí, vale lembrar tudo que o meu amigo capitão corintiano, falamos lá atrás, fomos os primeiros a falar, é, que o Corinthians, depois da chegada de Paulinho, enfrentaria, assim, um grande nome como Edson Cavani. Nos chamaram de loucos, de fakes, de mentirosos. Mas, no decorrer dos meses, as coisas foram surgindo, nós nunca falamos que ele seria, que ele seria contratar. Falávamos que o Corinthians iria buscar um parceiro para ir atrás dessa grande contratação, né? E, óbvio, né? Que isso ocorreu. Não quer dizer que, poxa, caramba, não. Nós nunca falamos, falamos que era um alvo da direção corintiana e realmente foi. Então, gente, é, esqueço aqui. Olha aqui, outro detalhe, foi bem lembrado aqui, ó. A contratação de um jogador nível A da Europa com contrato vigente e propósito de outros clubes do velho continente não é fácil. Porém, a Tausa não medirá esforços, tempo e nem dinheiro para ajudar a trazer este cara para o Corinthians, segundo o seu da Tausa, na entrevista que ele deu para o Carlos Sereto. não medirá esforços, tempo e nem dinheiro para ajudar o Corinthians a trazer este cara. Aí você começa a relatar. Opa, Gabriel Pereira já vai mais assunto. Valores hoje não são normais e são dentro dos padrões. O clube já sabe o valor e tempo de contrato. Isso é o mais fácil. O maior problema é convencer ele a morar no Brasil. Você começa a ver que as coisas vão se encaixando, né? Com as declarações. Meu sonho de consumo para a centroavante. Está no jogo Atlético de Madrid versus Manchester United. É o meu sonho de consumo. Cleiton Cruz, seu da Tausa. Repetindo, valores hoje são normais e são dentro dos padrões. O clube já sabe o valor e o tempo de contrato. Isso é o mais fácil. O maior problema é convencer ele a morar no Brasil. E aí, por fim, repetindo novamente, a contratação de um jogador de nível A da Europa com um contrato vigente, e eles têm contrato vigente, e propósito de outros clubes no velho continente não é fácil. Porém, a Tausa não medirá esforços, tempo e nem dinheiro para ajudar a trazer este cara para o Corinthians. Então, aqui deixa bem claro nas suas colocações que eles vão trazer um cara de peso. A questão é, o Edson Cavani, que eu saiba, teve apenas uma breve conversa com o Barcelona. O Luizito, eu não sei de proposta, se eu achou algum tipo de proposta para ele. Até acho que o Luiz Suárez tem mais mercado do que o Cavani, hoje, no mercado europeu. Mas, né, hoje, decisão na Champions, né, United e Atlético de Madrid. Dali, o eliminado abrirá as portas para o alvo Tausa Corinthians, Corinthians Tausa, para ser nove corintiano. E ainda tem Júnior Moraes chegando, quer dizer, o Corinthians fica realmente com o elenco fortíssimo, né, para a disputa das competições que virá. Aí eu vou parabenizar a diretoria, nesse quesito, claro, né, só espero que tudo seja sendo feito com muita responsabilidade, que até então a gente não pode questionar a questão administrativa dessa gestão do Luiz, mas eu espero que, né, todas as contratações, obviamente, elevam o custo, né. Comissão técnica aí, na casa, né, quase dois milhões e meio mensais, né, que já são 30 milhões por ano, né, 30 milhões por ano na comissão técnica, né, mais folha de pagamento de jogadores aí, que deve estar nas suas casas, a casa 17, 18 milhões, quer dizer, o Corinthians tem aí realmente uma folha de pagamento muito alta, né, e jogadores experientes que a gente sabe que não tem revenda, então precisa bater campeão, né, fazer grandes grandes campanhas pra que todo esse investimento, todo esse esforço não se torne problema no próximo ano. Mas eu acredito muito, não, no comando do Vitor Pereira, este time do Corinthians com mais dois, três reforços aí chegando, realmente vai brigar com o título, sim, tem tudo pra se tornar o se não for o mais forte do país, um dos mais fortes, não vai dever nada pra Flamengo, muito menos pra Palmeiras, já não deve nada, eu acho, em relação a time Palmeiras, muito pelo contrário, acho que nós temos alguns jogadores muito acima do nosso rival já hoje, e muito menos o Atlético Mineiro, tá? Então acho que ficaremos aí no patamar pra brigar com qualquer um em relação a títulos aqui na América do Sul e me arrisco a dizer, tá? Se formos pra um mundial, vamos muito fortes e olha, tem time que vai pensar duas vezes antes de encarar o Corinthians. Então, tá aí, né? A informação é essa, hoje é o dia D, né? Pra sabermos realmente quem será esse jogador que o Corinthians irá atrás. As pistas, a letra foi dada, é só ler entre linhas pra saber quem é esse jogador. Está entre Atlético de Madrid e Manchester United. Em resumo, Luiz Soares ou Cavani? E aí, Fiel, pra que você torce hoje pra que venha pro Timão? Então, você vai ter que torcer pra alguém ser eliminado. Você prefere Luiz Soares ou Edson Cavani? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu gostaria muito de saber sobre ela. Meio dia e trinta e cinco, meio dia e meio a gente volta pra fazer o nosso nosso bate-bola aí, nossas informações do dia e vamos só um pouco mais sobre reforços, sobre treinos. Quinta-feira é guerra, não esqueça. Tamo junto e vai Corinthians, valeu! E se inscreva no canal, hein?